Fala galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo de GTA Online Trazendo pra vocês pessoal mais um mata-mata diferenciado aí galera dentro do laboratório O Mane é dentro galera, não é no derredor Lembrando sempre galera que o link pra você baixar e jogar está na descrição do vídeo Também quero deixar bem claro que o que importa aqui é a diversão E trazer pra vocês aí conteúdos diferentes, beleza? Beleza, nós vamos dar início aqui e vamos dar uma bagunçada Nossa, só eu diferente aí mano, os caras tudo de máscara e só eu com um gorrinho ali muito louco Vamos dar início aqui e zoar com a galera Bom, começou aqui ó, vocês observam o que está dentro Anteriormente eu cheguei a trazer uma captura aí dentro do laboratório né Que tinham astronautas dentro Agora esse aqui é um mata-mata No último mata-mata o cara me chamou de lixo cara Pô mano, me chamou de lixo, desculpa aí Se eu não superei suas expectativas Olha o louco ó mano Nossa, nem deu kill pra mim mano Foi entrado no meio dos caras, tomei na Na cara Eu não sei se ainda alguém trouxe um mata-mata desse Mas se não trouxeram o seu primeiro Mano, não dá pra ficar camperando aí véio Não estraga o mata-mata véio Abre essa bagaça aí, eu vou abrir mano, tô nem não Olha lá viu ó Matei um pelo menos Fiquei pra cima mano Senão a bagaça fica chata Ixi, tem um cara aqui mano Olha só que passa ali véio Ó, vou pegar essa dúzia aqui Essa bicha gospe bala igual doida Que passa Nossa mano, o bagulho parece um labirinto Você acaba se perdendo dentro Aí, chegou no racha Cadê os mano, cadê os doido Não precisa nem colocar fundo nessa Esse mata-mata mano Tem uma musiquinha aí Acompanhar o meu brother aqui Com a minha equipe Ô mano, deixa pra mim cara Ô, matei Tá louco hein Ficou camperando aí mano Será que aqui vai? Nossa mano, o bagulho Você vai em altos lugares Cara, muito doido isso aqui mano Eu vou pro lugar nenhum aqui Ó, abre também cara Deixa eu ver se aqui abre Que isso, eu entrei aqui num Eu entrei aqui num elevador Deixa eu voltar lá Que não tem nada aqui mano Não tem nada aqui galera Vou voltar pra lá Os caras tão tudo pra lá Aqui ó Já tem um safadinho aqui Toma cuidado Cadê, cadê mano? Cadê? Os caras ficam atrás do bagulho E já vem atirando Olha lá, falei? Miserável Ah mano, esse negócio de ficar Na parede não é comigo não Eu vou pra cima mano Caraca velho Cadê, cadê, cadê? Apesar que as vezes dá pra ficar né Os caras tão aqui ó Quer ver? Ixi, é a tua morte aqui mano Mano, o bagulho parece um labirinto Cadê, 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 cadê? Nossa velho O cara matou Bitinho Os caras devem tá aqui ó Vai dar respawn aqui Vamos pra cima Vamos pra cima Que eu me escopeta matou Vamos lá, vamos lá Nossa velho Tá aqui dentro mano Tá aqui dentro mano Ah, miserável O cara jogou uma bomba velho Pô velho Matei só dois Ah, que zoeira mano Mentira isso aí velho Tira mano Mentira Isso não condiz com a realidade Quer ver o cara? Ó, miserável Ah, cara Os caras tão com um C4 velho Que sacanagem Eu não peguei Eu não peguei nenhuma C4 ainda Vamos na raça aqui Vou me deparar com um doido aqui Daqui a pouco Vou pegar a minha escopeta Vamos lá, vamos lá, vamos lá Os caras tão aqui ó Tão vindo aqui Os caras tão tudo aqui ó Ah mano, essa C4 tá zoando hein Dentro do lugarzinho desse apertado Tem um cara aqui ó Tem um cara aqui Quer ver? Tem dois Ai, tá tanto trocando Aff, mano Nossa Ah, miserável velho É sacanagem mano Tinha que tirar a bomba desse mapa aqui O cara que criou Que aí perde a graça mano Não fica disputado Se for no questão de jogar né Só arma mano Vamos lá, vamos lá Vamos pra cima Que isso grupo Todo mundo parado aí Ah lá, viu Os caras botam um C4 Já era mano Ninguém passa Matou? Vamos lá, vamos lá Agora quem passa ali velho Ai miserável Como é que eu vou acertar a cabeça do cara Uh, matei Ah, filha da mãe O cara já tá ali já Vou pegar Deixa que eu venho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó, o cara mano Tá querendo encarar todo mundo assim Vamos pra cima, vamos pra cima Vamos pra cima Nossa velho Como que eu não morri? Miserável Colocou essa C4 Nossa mano Morri Com a porta fechada Tava fechada a porta Os tiros estão atravessando a porta Tá de bai assada hein Eu nem peguei C4 Não sei onde tá essa bosta Vou lá mano Sai aí Então vai, foi um Foi um, vai eu Ah, os caras tão Tá na onde? Tá na onde? Tá na onde? Vamos galera Vamos galera Tem C4 ali ó Olha lá Toma Headshot lindo aí Tá ali ó, tá ali ó Tá ali ó, tá ali ó Caraca velho Quanto tiro mano Ali é ruim porque Não dá pra acertar a cabeça Os caras tão ali, os caras tão ali Cadê, 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 cadê Vai mano, aparece Nossa, matou Matou uma galera hein Cadê, cadê, cadê Ó mano Uh, ah, tu viu Ah, o cara caiu e levantou Mano, que isso Não, não pode isso Mano, que raiva Cara Que deu agora hein Qual é mano O cara é hacker A história é essa Não, eu vou pra cima Vou pra cima Ó, os caras tão explodindo tudo aqui Mano Ai caramba Pô, o cara caiu e Sei lá Levantou Mano Que zoeira hein Fazer o que né Ah, que bomba do inferno Cara Mano, que bomba de merda Essa bomba Vamos, vamos pra cima Galera, vamos pra cima A gente tá ganhando aqui Ó, já tem um cara ali Quem colocou aquela bomba Matou Acho que a morte nem veio pra mim Cara Ó, os caras tão tudo aqui Nossa Mano Que bosta Essa bomba Mano Tá acabando aqui Galera Mata, mata O mapa legalzinho Aí Pra vocês jogarem Final de semana Qualquer dia E é isso aí Vamos lá Vamos lá Tá acabando Tá acabando Acho que nossa equipe Nossa equipe Nossa equipe Foi Bom Vencemos E é isso aí Mais um vídeo Mais um mata-mata Espero que tenham gostado E se vocês gostaram Deixa aí o seu like Edição dos favoritos Se ainda não é inscrito no canal Se inscreva Para mais vídeos Obrigado por assistir Até uma próxima E falou 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 Falou